Por fora, uma escola nova que aparenta ter bastante recursos. Por dentro, outro cenário. 165 crianças e apenas 18 monitores. A reclamação foi parar no sindicato dos servidores públicos de Limeira. O problema é a falta de funcionários. A prefeitura tinha que cumprir um TAC, abriu algumas creches na cidade de Limeira, mas não tem enviado o número de funcionários suficiente para poder cuidar das crianças. Até a estrutura das salas tem problemas. Nessa foto, é possível observar que a prateleira dos brinquedos está solta. Um risco para as crianças. A educação do nosso filho é importante, a gente sempre tem que estar sabendo do que está acontecendo. Para esta mãe, a situação da creche parece normal. Até na adaptação, ele sempre ficou conosco e está se adaptando super bem. Não tem nada, o professor sempre é a mesma, os monitores é a mesma, muita atenção. O sindicato vai reunir os funcionários ainda esta semana e cogita entrar em greve. Se o secretário não fizer uma reunião e criar diretrizes para amenizar o sufoco que está na creche Maria Betoni, os trabalhadores podem cruzar os braços sim esta semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.